Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia e contra o nazi-fascismo. Alegrias! Alegrias porque o grande Messias resolveu nossa questão alimentar. Eu não sei que mania é essa, que teimosia que o brasileiro tem de querer comer feijão. É uma mania de comer feijão. Alguns me respondem, é porque contém ferro. Olha que bobagem, porque contém ferro. Quatro balas de fuzil misturadas na água com sal, contém mais ferro do que dez quilos de feijão. Leva um tempo para cozinhar, mas dá para engolir. Se não der para engolir, enfia a bala de fuzil como se fosse um supositório, mas o organismo recebe aquele ferro. O que pode fazer com isto? Por que tem que comer feijão porque tem ferro? Mania de brasileiro. Brasileiro tem mania de comer. E comer para quê? Para quê comer? Não há necessidade. Uma dieta saudável, comendo uma vez ou outra, chupando uma bala de fuzil, por exemplo, é uma coisa fantástica. Um prazer. Dá um gosto diferente na boca. Experimentem. Experimentem. Grande sábio. Grande sábio o nosso Messias, que recomendou. Para que compra feijão? Compra em fuzis. E ele é o Messias. Ele sabe o que diz. Ele é o Messias esperado desde o golpe militar que proclamou a república. Agir de esperes de Messias. Deus errou um pouco. Em vez de enviar o filho do homem, enviou o filho da boa senhora. Mas isso não importa. Não faz diferença. É só uma questão de gênero. Compreende? Uma questão de diversidade sexual. Epa, não vamos tocar neste assunto. Mas voltemos ao grande sábio conselho do grande líder de massas, o Messias Bolsonaro. Que é líder de massas por sua ascendência italiana. Bolsonaro. É líder de espaguete, linguine, talharine. Só não é de sopa de letrinhas porque eles não são muito chegados às letras. Não conseguem juntar três ou quatro letras sequer para formar uma sigla. Tanto que até hoje o Messias não tem um partido porque ele não consegue juntar as siglas, as letras, para saber em que sigla ele vai se filiar. Então, nas massas, deixa de fora as letrinhas. Mas o resto, conchinha, tudo mais que for possível, alitria, cabelo de anjo. É um líder de massas, realmente. Um grande líder de massas. E há de ser provavelmente com um pacote de espaguete na mão que ele vai dar o grande golpe. Contra a democracia brasileira, que ele já vem cozinhando em banho-maria, preparando, amalecendo, para ficar al dente. Se passar do ponto, cozinha demais, vira uma papa. Mas não tem problema, porque uma papa é uma papisa e voltamos à Itália de novo, ao Bolsonaro. Mas sigamos em frente. Ele aconselha, em vez de feijão, compra em fuzil. Ele está certíssimo. Um quilo de feijão custa oito reais, mais ou menos. Um fuzil custa doze mil reais. É uma diferença absurda. Mas é um lucro a longo prazo. Você, trabalhador, que tem dinheiro para comprar um fuzil, que pode parcelar até em doze vezes, compra o fuzil. Veja a lógica. Ele está certo. Você compra o fuzil, parcela em doze vezes, só vai pagar a primeira dali a um mês. Então, se não pagar, tanto fez como tanto faz. Daqui que lhe tomem o fuzil de volta, ele não vai deixar tomar o fuzil de volta. Aí você chega junto num caminhão, um grande caminhão, assalta o motorista com um fuzil, leva o caminhão até um supermercado, com o fuzil rende todos os funcionários, rende o gerente, faz ele te levar no depósito, e pega o equivalente a mil e quinhentos quilos de feijão, a oito reais, são doze mil reais. Só aí já está pago o preço do fuzil. E se você pegar, em vez de mil e quinhentos quilos, dois mil quilos, duas toneladas de feijão, você já está no lucro, porra, você está no lucro do cacete, bicho. Mete tudo dentro do caminhão e leva para casa. Vocês têm dois mil quilos de feijão para a família comer, com essa mania que brasileiro tem de comer feijão. Que cisma de comer feijão. A mesma coisa com relação ao que ele fala de migalhas do Estado. Você com um fuzil não precisa ficar esperando migalhas do Estado. Por exemplo, você vai receber teu auxílio, o teu INSS no Banco do Brasil vai com o fuzil. Rende os guardas, rende o gerente, faz ele te levar o cofre, mas não pega migalha, não, cinco mil, dez mil, merreca, não. Pega logo duzentos mil, meio milhão, com aquele fuzil que custou apenas doze mil reais. Olha o lucro gigantesco que o fuzil pode dar. É um messias, é um sábio. O Brasil não merecia coisa melhor do que isso. Então parem com esse mimimi. A comida está cara, a comida está... O fuzil está barato. A longo prazo, se você fizer o cálculo, você só tem o custo-benefício melhor possível. Melhor que conta de luz. E falando nisso, não se esqueça. Todos vocês brasileiros, nós brasileiros, devemos apagar, desligar um ponto de luz em cada casa. Isso dá uma ajuda fantástica no setor elétrico. Se cada um apagar a lâmpada de 60 velas que tem no corredor, por exemplo, já ajuda muito. Porque somos nós, os que acendem luz dentro de casa, que somos responsáveis pela crise de energia elétrica no país. Mania de comer feijão, mania de querer acender luz. Parem com isto. Ora, meu Deus. E mania de querer emprego. Olha que coisa de doido. Mas sigamos em frente. Os conselhos do sábio Messias, tão esperado, que encanta a todas, de militares a burocratas, está dado. É claro, minhas amigas e meus amigos, que isso que eu estou falando não é para seguir a risca. Sobretudo, um aviso aos bolsonaristas que são tapados, são profundamente estúpidos, são estultos. Eles podem pensar que se trata de uma coisa verdadeira. Não, o que eu estou fazendo é sarcasmo, ironia, humor. Não estou aconselhando ninguém a sair assaltando o Banco do Brasil ou o supermercado. Mas é preciso explicar. Porque do jeito que essa gente é burra e estúpida, acredita em qualquer coisa, acredita que a terra é plana, acredita em Damares, acredita nos discursos da milícia, no 01, 02, 03. Acredita que o Flávio Bolsonaro é honesto, que o Dudu Bananinha é honesto. Olha que gente simples. Que cabeça boa, assim, glória desses bolsonaristas, meu Deus do céu. É realmente um cérebro de gado. Um vago olhar de inteligência da vaca. Seja como for, parem com essa mania de querer comer feijão. E não soltem a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. E não solta a mão de ninguém.